Fala, YouTube! A notícia é, Luiz Mello não é mais o CEO do Vasco da Gama. Exatamente, galera. Todo mundo sabendo já, né? Já estourou a notícia aí. Como aqui não é canal de notícia, eu vou repercutir sobre essa situação. E pra quem não é vascaíno, o vascaíno que não vive ali, o Vasco, eu queria dizer o quão esdrúxula é essa situação toda. Pra vocês entenderem, o Luiz Mello, ele é flamenguista. Não só flamenguista, ele é sócio do Flamengo. E se isso não fosse o suficiente, ele trabalhava como CEO na associação. Ele começou a rondar o Vasco ali, a ter suas proximidades, se eu não estou enganado, na gestão Campello, que era a gestão anterior a Salgado. Mas CEO, realmente, ele virou na gestão do Jorge Salgado, que hoje fazem parte lá do Comitê Administrativo e tem 30% da SAF e do Vasco. E o Luiz Mello, ele foi um dos responsáveis por captar os potenciais compradores do Vasco, compradores da SAF e do Vasco. E ele, ou seja, ele estava do lado de cá do balcão a todo momento. Então, ele foi responsável por captar, captou, e depois que o Vasco foi vendido, ele simplesmente virou CEO da compradora. Então, tu para e pensa. Tchau, qual é o problema? Pensa comigo rapidinho. Ele está do lado de cá do balcão. Imagina que ele... Você está imaginando que ele, se ele é CEO do Vasco Associativo e ele tem o produto, ele vai fazer o máximo para que esse produto seja vendido ao maior valor possível. E o comprador, que está do outro lado do balcão, ele vai fazer o máximo para comprar esse produto pelo menor valor possível. Se o cara estava aqui, fazendo o melhor para o associativo, e assim que o Vasco é vendido, ele vai para o lado de lá, no mínimo você vai se perguntar, cara, ele tentou o melhor para quem durante esse processo? Ele trabalhou para beneficiar quem? A SAF que comprou ou o Vasco que foi vendido? Isso já é esbrúxulo demais para mim. Isso não sendo ainda o suficiente, porque tinha gente que defendia, dizia que não, ele tem que ser um ótimo... Ele pode ser um ótimo profissional, ou ele é... Alguns afirmam que ele era um grande administrador, um ótimo profissional, e o que valia era isso. Para mim, não. Só para ser flamenguista, já não tem que estar ali. Ele saiu, né, essa manhã, foi anunciado a saída dele. Muitas notícias vinculavam, isso, especulações, né, que ele foi promovido para cuidar da SAF. Eu, inclusive, falei isso em alguns grupos de WhatsApp, foi o meu entendimento, por isso que não é bom a gente sair repercutindo notícia de forma imediata, porque a gente tem que esperar as reais apurações. Mas o que tem sido dito, inclusive pela atenção vascaíno, é que ele, na verdade, foi só escanteado, ele vai ter um cargo ainda meio que simbólico, né, pelo que eu entendi, na SAF, para que ele não tenha... Parece que tem multa no contrato e tal, e para ele sair até de uma forma mais digna, ele vai ser escanteado e não vai ter nenhum título de vínculo com o Vasco. E o que interessa, como vai ficar, o que acontece a partir daí? Interinamente, assumiu o Lúcio Barbosa. Lúcio Barbosa, ele era o CIFO, ele é o responsável pelas finanças. Na verdade, ele respondia diretamente para o Luiz Melo, e ele, eu não conheço, tá, tem várias pessoas falando que ele é um ótimo, uma ótima pessoa, um ótimo profissional, eu, sinceramente, não conheço, mas é vascaíno. Então, já é melhor do que o que estava. Já é melhor do que o que estava, já começa com o pé direito. Só que ele parece que vai continuar, não tem a intenção de ser um CEO, ele quer continuar como CIFO. E tem dois nomes muito fortes sendo especulados para assumir a diretoria do Vasco, ou seja, o comando do Vasco, que seria o Manuel Flores, que é um cara que já está trabalhando, inclusive, na CBF, parece que trabalhou na Comembol também, e o Júlio Brantes. Eu, sinceramente, não há informação, até porque eu não sou jornalista. Houve um movimento anterior, é só a minha visão, houve um movimento anterior no qual o Júlio Brantes, ele saiu, né, do grupo sempre vasco, porque ele era o frente, ele o cabeça, ele sempre vinha como o candidato a presidente, acho que já há três eleições que ele vem, dois ou três, e ele saiu da Sempre Vasco, o pessoal não entendeu muito bem, ele saiu, e a galera achando que foi porque a Sempre Vasco queria um novo presidente, um outro nome, já que ele tinha perdido nas eleições anteriores, e agora acontece esse movimento, ele aparece como um potencial CEO da SAF. Pode ser que aconteça, hein, galera. Eu acho que vai ser mais um barulho interno muito grande, porque ele é raiz da política do Vasco, ele é um dos caras que está na política do Vasco há muito tempo, eu acho que ninguém gostaria, ou a maioria, não posso falar por todos, que alguém da política do Vasco estivesse à frente do Vasco da Gama, uma vez que um dos motivos pelos quais os torcedores, ou a maioria de torcedores, que apoiaram a SAF, foi justamente para tirar o Vasco da garra dos políticos. Então, isso é o Vasco voltando para a garra dos políticos. Perfeito? Gente, o Vasco, ele é tão, tão, tão diferente, ele é tão estranho, que, pô, dá mojo, cara, às vezes de comentar sobre o Vasco. E o que as pessoas querem saber hoje, na verdade, é o quê? O meu entendimento é, foi uma notícia boa o Luiz Melo sair, beleza, mas seria melhor se a notícia fosse Carrascal fechou. No final, galera, o torcedor quer tomar sua cerveja, ver o seu futebol e ter um bom time, quer ter a esperança de que o Vasco consegue sair dessa situação, porque está ruim mesmo. Está difícil, é só porrada atrás de porrada. O Vasco tem a pior, o Vasco tem a pior campanha das três séries, A, B e C. O Vasco consegue ser o pior. É o pior time do Brasil hoje, disparado. Cara, pelo amor de Deus, eu até recebi uma piada, que, pô, o azar do Vasco foi ter pego os 19 melhores times do Brasil. Cara, eu não gosto de fazer troça com o Vasco, não, mas é rir para não chorar, velho. Eu não sou muito fã, não tenho nada contra essas pessoas que façam o que quiserem, mas, assim, ficar fazendo piadinha e com a desgraça do Vasco é foda. Mas, enfim. Tem uma galera também aí pedindo a saída do Brax, eu não sei se é o melhor, até porque quem está no lugar dele agora vai ter tempo de fazer o quê? Vai ter que se entender com o técnico, ir ao mercado, a janela já está fechando. Eu, como Vasco, eu não estou perdido, eu não sei. Entrar agora para planejar o próximo ano, por exemplo, planejar o próximo ano aonde? Na Série B? Fiquei o Vascaíno, cara. O Vascaíno mesmo. Tem muita gente falando que, ah, não dá mais, não dá mais. Mas o Vascaíno mesmo, quando tiver 1%, até o que fala que não dá mais, ainda acha que dá. Ainda acha que dá. E eu, como o bom Vascaíno que sou, ainda acho que dá. É difícil, é difícil. Mas ainda acho que dá. Como diz o profeta, que começa errado, termina errado. Mas vamos torcer para que o meio do caminho seja uma oportunidade de correção do que começou errado. Beleza? Vou deixar aqui alguns canais de notícia que estão esmiuçando melhor o que pode acontecer, o que aconteceu e como aconteceu. Vou deixar na descrição. Vou pedir para vocês curtirem e compartilharem esse vídeo. Comentários sobre o que eu falei, se concordam, se discordam. E segue lá também no Instagram, tiago.a.feliciano, que lá eu deixo alguns cortes dos vídeos também, algumas coisas mais rápidas, algumas notícias rápidas. E é isso aí, galera. Quem é SAB! É isso aí, galera.